A mesma cena na versão México e na versão Brasil. Não diga isso. Eu sou a Mariana. Quem é quem? São idênticas. E não tem jeito de distinguir a gente. Somos gêmeas. E o pior é que nós já sabemos. Talvez nós não possamos distingui-las, mas tem alguém que pode fazer isso. Marina! Nós podemos garantir que ela também não pode adivinhar quem é quem. Ela vai identificá-las, claro. O que é isso? Oi, Regina. Pode parar com essa palhaçada já. Quem é a Isabela e quem é a Manuela? Eu sou a Isabela. Não! Eu sou... Que palhaçada é essa? Para com isso agora! Eu sou muito bem de diferenciar vocês duas. Eu sou a Isabela. Não! Eu sou a Manuela. Me leva de volta pra minha mãezinha, por favor. Me tira daqui. Tchau! 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 Obrigado.